E agora vamos falar de Euclides da Cunha. Lá a troca de comando na prefeitura pode não ter chegado ao fim. Uma decisão eliminada. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a volta da ex-prefeita Camila Anicácio de Lima e do vice dela, Sebastião de Lima, aos cargos. Hoje, o prefeito que tinha sido empossado ontem começou a trabalhar e já fez mudanças na prefeitura. Elias Tolove Rosa, do PT, chegou sorridente cumprimentando os funcionários no primeiro dia como prefeito de Euclides da Cunha. E aproveitou para conhecer um pouco de cada setor. No primeiro dia de trabalho, o prefeito baixou um decreto suspendendo o atendimento ao público por 10 dias úteis. Apenas os serviços essenciais vão continuar funcionando normalmente. Essa medida foi a forma encontrada pelo novo prefeito para começar a reduzir gastos e colocar a casa em ordem. Uns 30 dias a gente consegue se interar de tudo, a gente consegue caminhar. Algumas coisas que são prioridade, outras coisas que a gente vê que não está caminhando bem, a gente vai ter que mudar. Ainda pela manhã, o prefeito assinou o pedido de exoneração de 15 pessoas que atuavam como secretários e em cargos de confiança. Elias Tolove Rosa afirmou ainda que o maior desafio será melhorar a educação e a saúde. Hoje nós temos só o centro de saúde. O hospital fica a Porto de Primavera, a 50 quilômetros daqui. E o problema maior é que falta muito médico. A gente pensa um melhor para a educação. A gente pensa em criar vários projetos, o transporte às vezes está meio precário. Elias é o terceiro prefeito da cidade em menos de três anos. Tomou posse ontem à noite, depois que Carlos Henrique Mendonça Lopes renunciou ao cargo, na cerimônia de posse também nesta segunda-feira, alegando que não mora mais na cidade. Os dois pertencem à chapa que perdeu as eleições em 2012, mas foram convocados para o comando do município, depois que o Tribunal Eleitoral considerou Camila Lima inelegível. A fraude eleitoral, no caso, segundo o Tribunal, fica configurada pela substituição da candidata até então pela sua filha, às vésperas do pleito, que impossibilitou a troca do modelo das urnas, do modelo das cédulas de votação. Com isso, então, as pessoas votaram numa pessoa achando que era outra. Para o Tribunal, a segunda chapa é guindada ao pleito, porque a diferença é bem pequena. O doutor em direito diz que essas mudanças de prefeito podem prejudicar o município. A cidade perde muito com esse tipo de coisa. A prefeitura fica toda abalada, fica toda, diríamos, insegura, e a população é punida com essa falta de definição eleitoral. Acredito que atrapalha, porque hoje está um, amanhã está outro, depois vem outro. Precisa parar com isso, né? Eu acho que tem que afirmar, ou ela, ou o outro. Está precisando muito de saúde aqui, está um caos total. Estudo também aqui está bem precário. Não há um prazo para o cumprimento da decisão liminar do TSE. Obrigado.